Vocês adoraram o primeiro episódio de Monster Delivery E é por isso que eu tô aqui com o segundo episódio Vamos nessa, ver o que vocês criaram por cima dos raros dessa vez Pra quem não sabe, o Monster Delivery funciona da seguinte forma Eu crio raros na oficina dos raros e oficina dos épicos também Eu crio épicos lá, nos shorts, que são duas séries diferentes que eu tenho lá E aí, depois de eu ter criado esses raros e épicos Eu seleciono quatro deles e posto na comunidade para que vocês possam fazer fanarts, vídeos, memes e biografias Dos raros que eu pedi e dos épicos que eu pedi Então fique sempre atento na comunidade que sempre vai ter um post lá pedindo pra você criar um conteúdo Por cima daqueles quatro monstros que eu selecionei E aí, você aparece aqui, você tem a chance de aparecer, não é confirmado porque tem muita participação Esse segundo episódio, gente, teve muita participação Tanto no YouTube, tanto no Discord Muitas pessoas são novas, entraram no meu Discord Muito obrigado E é isso, vamos começar aqui com os desenhos Monster Delivery Começando aqui com o desenho de Minia Olha só que incrível O viscolho ali num, né mano, num pratão ali Uma macarronada gostosa daquela de domingo Mano, na moral, eu comia fácil esse viscolho épico Raro Olha, até me perdi, mano, de tão delicioso que ele parece O próximo que temos aqui é o restaurante do viscolho feito por Luan Olha só, é um panfleto ali Meio que um panfleto pro restaurante do viscolho Vocês iriam nesse restaurante, mano, na moral Eu iria fácil, eu ainda degustava o chefe Sim, o chefe mesmo, o viscolho aí, nossa Fácil Aí ó, tá vendo? Não é só eu que quero comer o viscolho raro Até o encantador raro tá querendo comer, mano Não tem jeito, mano Todo mundo vai olhar pra esse viscolho e vai querer se alimentar dele É sério Cadê o mamutinho zoeiro que fez um vídeo esses dias Falando quais monstros ele degustaria Tenho certeza que esse aqui, ó Nossa, é dentro Ah lá, até o próprio viscolho quer se comer Tá vendo? Tá lá Será que o seu gostoso tá tremendo? Tá suando até Se segurando pra não se comer, mano É isso, gente Esses foram os desenhos aí de viscolhos, aros, tá? Agora vamos pro próximo que é a historiadora rara Olha esse desenho maravilhoso feito por Angel Perfeito, mano Achei muito top ali a historiadora olhando pro olho que tem na linha psíquica lá Bem legal, bem bonito O estilo de arte também top demais Manda muito E esse aqui que foi feito pelo mamutinho Sim, o próprio mamutinho Ele mesmo, o próprio do jogo É sério, gente, não tô zoando, olha aqui Estouradora rara e outros experimentos que deram errado Esse é o título desse desenho feito por Nixai Rara E ali, ó Lá está a Estouradora rara no meio de todos esses experimentos Andando pela ilha de âmbar, talvez você possa ver castelos de areia, baldes e paz Isso não pode significar muito Porém, se você ouvir gritos de alegria Tambores de aço E alguns tibuns vindos de fontes Você com certeza está perto de um grupo de edamimes raras Esses monstros estão sempre em companhia de outros de sua espécie Ou até mesmo de espécies diferentes Elas não perdem uma oportunidade de fazer uma festa na piscina com muitos convidados Seja em uma grande piscina de 8 metros Ou até mesmo em uma piscina inflável para somente um monstro Elas dão um jeito Além de se juntarem em piscinas Elas também adoram brincar na areia Ou simplesmente relaxar a luz do sol Sua paixão pela vida Mansa Vem desde seus dias como um brotinho Todo edamime que cresce próximo à água Tende a desenvolver uma coloração mais tropical Personalidade bem mais extrovertida que outras edamimes Opa, preciso ir Elas estão me chamando para tomar sorvete Já diz o quanto elas gostam de festas na piscina? Durante o evento lua crescendo Monstros mágicos de todas as ilhas vão ao santuário mágico Para observar a linda transformação dos encantamorfos comuns em raros Os encantamorfos raros são tímidos, porém belos Eles encantam os monstros que apreciam usando as lanternas em sua mística máscara Que dizem que faz com que o encantamorfo não acorde durante o evento de lua crescendo Reza a lenda que os encantamorfos raros são encantamorfos que nasceram no evento de lua crescendo Assim causando uma radiação em sua pele, boca, pelos e chifres Os encantamorfos raros tem o costume de enfeitar um enchantling todo ano para o evento de lua crescendo Só cuidado com os dentes dele Os encantamorfos raros nunca tiveram nenhum problema com outros monstros no santuário mágico Na verdade é ele que realmente não é normal Por algum motivo ele se tornou mais selvagem do que todos os outros monstros E se estima que existem muito poucos da espécie dele Provavelmente por causa de seu comportamento Por isso os monstros tentam ao máximo fazê-lo se acostumar com o lugar Assim que o cozinheiro misterioso apareceu na Lepicica Viscolho se adaptou para a culinária, principalmente o espaguete O molho de tomate fez sua pele ficar mais lisa e suave Isso fez com que os outros monstros ficassem admirados por sua beleza Assim que os outros monstros não estão olhando Viscolho raro começa a devorar a si mesmo Hummm, está sentindo um cheirinho de macarrão por aí? Eu sim Esse não é nada mais, nada menos que Viscolho raro Que depois de praticar uma amamentarofose e um pouco suculenta Acabou ficando com uma aparência muito parecida com a de uma belíssima macarronada Desculpa por estar exagerando tanto, estou com tanta fome Mas continuando Os Viscolhos raros, em vez de ter uma aparência alimentícia Eles também soltam cheiros chamativos e deliciosos Tá bom É isso que eu tenho que contar Vou bater um rango Eita mano, o cara escreveu a biografia babando ali Que ela é com água na boca O vício é algo passageiro Encantamorfo raro é a prova de que esse editado é falso No início da existência mágica, Encantamorfo teve uma visão profunda Que transformou no que é lembrado hoje Assim, o fazendo andar assustado pelas padarias de bolso Desde Mirim, o Encantamorfo raro provou devoção à lua crescendo Retocando sua moda oriental diariamente Assim sendo o maior fã desse evento, e também decorador de Enchantler O seu desejo pela música é enorme Porém Enchantler arrancou seus dentes superiores E a razão é, sua estranha visão Edamimes raras são amantes da jardinagem De tanto cavarem, plantarem, semear Suas mãos em formato de flor se tornaram paz de alta qualidade Provavelmente o problema de várias árvores em lugares que você não esperava ter vegetação Pode ter sido obra da Edemime rara, seus frutos em seus braços agora são também venenos Para espantar gordoroletas Entre outros pequenos insetos inglorios Então, se você ver alguma frutinha na plantação Traste-se de se preparar, porque o fedor do veneno é de matar Cosmentas e viscosas são suas bolhas desverdeadas Estouradoras raras com todas as confusões envolvendo seus olhos descontrolados Sempre estão tentando fazer o melhor uso de suas bolhas Sempre as estourando ou preenchendo o espaço psíquico e mágico Que permanece sempre entre suas curvas Flutuando entre ventos mágicos Esses monstros estranhos sempre irão festejar com seu conjunto extremo de bolhas enigmáticas Apesar de sua aparência esquisita e diferente As estouradoras raras são muito simpáticas Quando o monstro se sente tristonho Ela lê sua mente com seus olhos embolhados Para tentar animá-lo com algo que ele gosta As estouradoras raras também são ótimas ouvintes Dando ótimos conselhos para seus colegas E esse foi o segundo episódio de Monster Delivery Espero que vocês tenham gostado O episódio 3 vai sair em breve Então fica atento à comunidade para o anúncio Para os 4 raros selecionados Sim, o próximo será sobre raros E eu espero vê-los participando Mandem desenhos, memes, biografias Mas ó, desenhos tem mais chances de aparecer Como eu já disse no primeiro episódio Vocês mandaram bastante nesse, hein Achei top Bom gente, valeu a todo mundo que acompanha até aqui Deixa o like, se inscreve se você não é inscrito Fique bem e tchau Até a próxima